Ontem o José chegou no consultório sem nenhum movimento e com a avulsão de todas as raízes mostradas na ressonância. Ele estava contente porque um amigo dele que teve uma lesão parcial e tinha movimento da mão recuperou a maior parte dos movimentos. E aí, será que toda lesão de plexo brachial é igual? Pessoal, é muito errado comparar duas lesões de plexo brachial, porque são organismos diferentes, cirurgias diferentes e graus de lesões diferentes. Entenda o seguinte, nós temos cinco nervos que fazem o plexo brachial. Temos três tipos de lesões desse nervo. A avulsão, onde o nervo é retirado da medula. O rompimento, onde ele é puxado e se rompe, mas ele ainda está na medula. Ele pode ser usado para reconstruir depois. E temos o estiramento, onde o nervo estica, mas não arrebenta. Então temos cinco nervos e três tipos de lesão que cada um deles pode sofrer. Os tipos mais clássicos são a avulsão de todas as raízes, em acidentes tão graves que todos os nervos são retirados da medula. Essa é uma lesão muito grave, que é a que o José tinha. E temos as lesões parciais, onde os nervos sofrem lesões, mas não são retirados. E a gente pode usar eles para reconstruir o plexo e o paciente ter melhora. É errado comparar a avulsão completa com a lesão parcial, pois a chance de melhora na lesão parcial é maior do que quando tem a avulsão de todas as raízes. Além disso, o paciente que tem a avulsão de tudo, ele sente mais dor, ele sente menos sensibilidade e é uma lesão muito diferente da outra. É como se a gente comparasse diabetes com pressão alta. São lesões tão diferentes que um paciente que tem a avulsão completa, olhar para um paciente que tem a lesão parcial e achar que ele vai atingir aquele resultado, vai acabar deixando ele desmotivado e triste no final. E um paciente que tem uma lesão parcial, vê um paciente que tem uma lesão completa, fica desmotivado porque ele acha que não vai recuperar tanto assim. E as chances dele são maiores. Pessoal, entenda o seguinte, o mais importante é você comparar você com você mesmo. Atingir o seu melhor de acordo com o seu grau de lesão e o que o seu organismo permite. Faça fisioterapia, trate com um especialista e não baixa a cabeça, porque você pode superar esse problema. Eu sou o Dr. Thomas Marcolini, sou neurocirurgião, especialista em nervos periféricos e plexo brachial. Se você gostou do vídeo e quer saber mais sobre esse tipo de lesão, curte e segue meu canal.